E aí pessoal do youtuber, seja bem vindo para mais um vídeo pessoal, estou aqui de novo aqui na pista parado, começando mais um vídeo para vocês aqui gente, vamos até na ronda ali, tá ok? Nós vamos ali, vamos ver o que vai dar, aí sim hein, ó, meu Deus, vamos lá gente, vamos lá, vamos na ronda ali, tá ok? É isso aí pessoal, para quem não for inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like e ative o sininho pessoal, vai ficar uma parte das notificações aí gente, tá ok? Vamos que vai pessoal! Eita doido, rapaz, moto de mais na quarta, galera! Eita doido, rapaz! Gente, vou dar uma volta aqui agora na João Ramalho aqui, ó, aí eu peguei a pista aí, beleza pessoal? Vamos pegar aqui agora, aqui um pouquinho pela, pela João Ramalho aqui Aí trazendo um pouquinho para vocês aí pessoal, tá bom? Vou deixar no título aí para vocês e trazendo um pouquinho da João Ramalho para vocês na minha cidade de Marília, aí João Ramalho de Marília, pronto, deixa assim, ok? E aí vamos ver como é que vai ficar aqui gente E aí vamos ver como é que vai ficar aqui gente, tá bom, 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 tá bom vocês viram com outro cachorro ali rapaz do céu ai ai um monte de cachorrinho de filhotinho vocês viram ali eu gostei dessa câmera aqui pelo seguinte ela tem duas opções ela pode deixar ligada para você ficar enxergando o que você está filmando ela entra em modo de descanso também gostei muito ficou da hora esse lugar aqui vai dar um rolê aqui é top muito show de bola aqui mas por que essa turma vem dar um rolê porque aqui é de boa é sossegado muito bom demais eu ontem fui buscar meu fi aqui onde pessoal você não está entendendo não fez só uma chuva que eu peguei na BR ontem acabei pegando ele coitado você está doido vamos lá no finalzão lá vamos lá no final lá ainda vai e volta entendeu aqui eu já te mostrei para vocês uma vez aqui ó aqui é a esmeralda positiva eu passei filmando só com a mão aqui aquela câmera gente eu vou quebrar ela vocês vão ver tá bom fiz um monte de raiva com ela ali entendeu meu Deus cara que lugar da hora aqui aqui é sossegado e todos os dias sim todos os dias aqui tem gente andando para lá e para cá fazendo caminhada tem aqui tem na cascata que eu fiz uns vídeos também na cascata ali eu vou estar fazendo essa semana também de novo e lembrando gente amanhã é dia eu ir no médico gente vocês não estão entendendo não pessoal ir lá no dentista passei mal essa semana com dor de dente que você está doido eu vou voltar aqui depois eu vou lá ali na vou ali na em frente a ronda é isso aí é isso aí depois eu vou vir ali onde rapaz deu uma chuva aqui ontem mas uma chuva Deus livre é isso aí pessoal a gente se despede muito para deixar seu like deixa o seu gostei se inscreva no canal ativa o sininho para ficar par das notificações para ficar top e amanhã amanhã tarde acho que é amanhã tarde amanhã tarde deixa eu ver amanhã tarde eu vim aqui na ronda amanhã tarde eu vim aqui na ronda para fazer uns vídeos aqui na ronda para estar mostrando para vocês aí um pouquinho mais em alguém um pouquinho mais das motos ali na ronda se não vermelho já ia passando vermelho aqui hein gente já ia passando vermelho aqui já hein olha aí pessoal olha aí ó essa eu vou atrás dele olha aí essa eu vou atrás dele olha ali é nada ela tá doido tubarão eu vou filmar esse cara mano olha aí gente ai bonito hein ai bonito show de bola show de bola tem um canal no youtube aí amigão vem comigo no giro tá ok se inscreve lá ai gente tem um rally da rally dayson coisa linda 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 aí bonito hein batom tá de parabéns hein muito boa beleza tranquilo aí gente olha aí a rally dayson macho muito bonito eu vou te parabéns aí gente olha aí que coisa linda gente legal legal valeu hein parabéns gente você viu ali um rally dayson cara nossa top cara a moto do cara é top você ia tá doido e o barulho dela mano o barulho dela é pra estrondar ele vem de novo aí ele vem mano é top demais a moto do cara mano uma rally ave maria você tá doido a moto é show de bola aí ganhou o dia hoje hein já ganhou o dia gente ó filmei uma rally aí uma rally dayson maluco você tá doido muito top sem palavra que eu ia passar eu ia passar aqui meu caramba deixa eu passar não olha mano eu abri o fio dois irmãos aqui também aqui hein combustível aqui mas ele tá caro gente combustível aqui que maria que maria nossa senhora mano é isso aí pessoal tô deixando um vídeo aí de 10 minutos pra ver como é que tá o funcionamento da câmera beleza vocês acabaram de ver comigo acabaram de curtir comigo aí agora uma rally dayson nem sei nem falar o nome dela hein uma rally dayson rally dayson né como é que chama hein muito bonita top demais mano que moto linda véi aquela ali tá show de bola é isso aí pessoal 10 minutinhos vamos ver se ela gravou os 10 minutos mesmo vou tá fazendo os vídeos aí gente pra vocês aí tá ok é isso aí gente muito obrigado fui